Desde a implantação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, mais de 100 atendimentos com práticas restaurativas já foram prestados em Ponta Grossa. É muito feliz a gente ver o reconhecimento de um trabalho. Pela primeira vez esse ano o Conselho Nacional de Justiça colocou a Justiça Restaurativa como meta nacional. Então todos os tribunais de justiça precisam instalar pelo menos uma unidade judiciária trabalhando com justiça restaurativa. E nós aqui no Paraná, em Ponta Grossa especialmente, já cumprimos essa meta. Nós teríamos que cumprir essa meta até dezembro desse ano. Mas com o trabalho que nós estamos realizando aqui no SEJUSC, então esta meta já está cumprida no estado do Paraná. O Conselho Nacional de Justiça pretende utilizar a experiência ponta-grossense como modelo para o país. A justiça restaurativa é um novo modelo de se praticar a justiça no Brasil e na perspectiva da qualidade, da participação da cidadania, enfim, da corresponsabilidade pelas grandes decisões que envolvem famílias, adolescentes e assim por diante. O interesse do SEJ nada mais é do que uma chancela a uma prática que vem ocorrendo em vários estados da federação, em especial no Paraná, uma prática de sucesso, que inclusive hoje faz parte de resolução do próprio Conselho Nacional de Justiça. Então realmente nós estamos chancelando uma maneira de se fazer justiça muito diferenciada e de muita qualidade. A Comissão Estadual de Justiça Restaurativa também quer ampliar para todo o Paraná essa nova forma de solução de conflitos. A Justiça Restaurativa dá tempo para que as pessoas conversem sobre um caso e na verdade a solução, com o auxílio do Poder Judiciário, ela é encontrada pelas próprias pessoas. Quando você pergunta após o término de um círculo, como as pessoas se sentiram? Elas dizem que encontraram a efetiva solução do seu problema. Algumas vezes eu julgo autos de processo, então aquele monte de papel, você examina as coisas que aconteceram no passado e aplica uma pena. Aqui não, aqui nós não estamos para aplicar penas, estamos para conversar e achar uma solução que faça sentido para as pessoas. E as pessoas saem felizes e o Poder Judiciário alcança sua principal finalidade que é a pacificação social.